Música A minha terra, onde eu nasci, quantas saudades eu tive de ti, amor te dobra, a saudade, tu és pra mim, doce toque, és trinta, ai, 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 ai. Velhos caminhos da tua voz em uma Hypang Ni. Ai, 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 ai. Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio, espero sentir o doce amar-te dos tios. E Deus, podemos reviver com emoção, opinião A minha infância vem de novo à minha mãe À minha terra, ao meu Mascinho Quantas saudades eu tive de ti Amor, pobre, pobre, saudade Tu és pra mim o setor das trinta Ai, 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 ai Ai, ai, ai Pelos caminhos doador Ai, ai, ai Ai, ai, ai Doce-nos carinhos Deixar Recurrar